Aleluia, Aleluia Senhor, Aleluia, Aleluia Senhor Jesus, Aleluia, O Senhor, Senhor de Deus, Aleluia, 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 Aleluia Dime a Deus, dime a Deus, saí tu, saí tu, o cuisson, o cuisson, o cuisson, dime a Deus. Dime a Deus, 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 dime a Aleluia, 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 o segredo do Cristo, nosso Deus, aleluia, aleluia, Bebeza, sai-tu, 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 oi só, tu é o Senhor, que 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 é o Senhor, amém. Amém